O líder do Democratas no Senado, Ronaldo Caiado, teve uma quarta-feira, 4 de novembro, bastante agitada. Aqui na Comissão de Desenvolvimento Regional, o senador chamou atenção para a necessidade de um plano emergencial para o entorno de Brasília. O senador tratou do tema em audiência pública sobre a redistribuição dos recursos do Fundo Constitucional do Centro-Oeste. Caiado defendeu seu projeto de destinar 10% do fundo para contribuir com o desenvolvimento do entorno, que vive um caos na saúde e transporte públicos e tem índices alarmantes de violência. Já na Comissão de Constituição e Justiça, os senadores aprovaram a emenda do líder democrata que assegura direitos ao indivíduo cooperado em ações judiciais, em que a cooperativa age em nome de seus associados. Com a emenda, qualquer ação deverá ser precedida de autorização por meio de Assembleia Geral. Em seu gabinete, Ronaldo Caiado se reuniu com o prefeito e vice-prefeito de Campo Alegre, Tiago Manteiga e Carlos Lima, além do presidente da Câmara de Vereadores, Euler Guimarães. O parlamentar também recebeu lideranças de Formosa e o presidente do Democratas no município, Genedir Ribas. Ainda em seu gabinete, o senador se encontrou com representantes do Sindicato da Polícia Rodoviária Federal e com comitiva da Associação Nacional dos Procuradores da República. Mais tarde, Caiado e outros senadores estiveram no Ministério da Saúde para discutir a situação das Santas Casas, hospitais que atendem metade dos pacientes do SUS. Com o ministro Marcelo Castro, a comitiva discutiu alternativas ao endividamento dessas instituições, que passa de R$ 20 bilhões. Na quinta-feira, 5 de novembro, a Comissão de Agricultura aprovou o requerimento do senador goiano para a realização de audiência pública sobre o controle do mormo, doença que acomete cavalos, também conhecida como lamparão. O resumo da semana encerra por aqui, mas antes, anunciando para vocês que o Tribunal de Contas da União acatou o pedido do senador Ronaldo Caiado para auditar as contas da EBSER. Em três anos, a empresa brasileira de serviços hospitalares acumula denúncias de má gestão, contingenciamento orçamentário, déficit de pessoal e adesões unilaterais. Para você, um bom final de semana. Nos encontramos semana que vem. Até lá!